Muito grave. Ontem nós lemos a nota pública, o padre Isaías escreveu uma nota pública questionando a nossa reportagem, dizendo que não era nada daquilo que nós havíamos divulgado. Nós lemos, até que era fake news, nossa, eu li isso, está no texto lá, oficial, é uma nota pública, né? Nós temos responsabilidade, até disse ao padre Isaías que o jornalismo factual, nós temos um negócio chamado direito de resposta. Quando é que isso se aplica, Cláudio? Quando nós confeccionamos uma matéria que vai para o Jornal do Estado, que vai para o Domingo Espetacular, uma matéria composta, que você tem uma denúncia, que você vai ouvir a autoridade policial, que você vai ouvir a outra versão, isso são matérias especiais. Quando nós trabalhamos como factual, como programa dinâmico e diário, como nós temos o Tolerância Zero e outros na nossa grade, muitas vezes não dá tempo você ouvir o outro lado. É por isso que é dado o direito de resposta a quem você está falando. Ele disse, padre, o senhor pode até vir aqui conversar conosco, seria um prazer, né? Conversar conosco, ouvir o outro lado, a outra versão. Ele fala no texto que nós estávamos praticando fake news, né? Que não era nada disso. E ele tem o direito, é claro, de se defender publicamente. Só que nós investigamos a situação e nós conseguimos esta entrevista que você vai acompanhar agora. São mais de três minutos. Esta pessoa estava no local, é testemunha ocular de tudo o que aconteceu. Esta mulher que estava na moto, montada na moto com o seu esposo, ela faleceu. Com um filho na barriga de sete meses. Você vai acompanhar este trecho agora com exclusividade no Tolerância Zero da TV Atalaia. Coloca no ar. Sou eu que estava lá, indo presente, né? No local, eu e minha esposa estavam indo para a igreja. Quando a gente viu imediatamente o acidente, tinha havido o acidente, aí minha mulher disse, vamos voltar, né? Quando eu voltei, eu vi o rapaz caído lá no local. Aí foi quando a gente foi prestar socorro a ele. Prestando socorro, né? E o padre estava lá, ele não prestou socorro hora nenhuma. Ele só estava só em pé olhando. Não prestou socorro. Aí, acionaram ainda mais. Para completar, não acionaram nem a polícia. Chamaram, foi o caminhão, o trator, para puxar o carro de baixo para ele sair fora. Para ir para casa. Aí, quando puxou o carro, aí o cabelo dela estava no vidro do carro. Foi quando eu tinha visto o cabelo dela e saía à procura. O rapaz já tinha ido para o hospital. O rapaz já tinha ido para o hospital. Aí, puxamos o carro. Quando puxou o carro, foi quando eu vi que tinha mais uma pessoa morta a cinco quilômetros. A cinco metros, que digo, né? A cinco metros de distância que ela estava caída. Morta no local. Aí, quando ele soube, o padre, que tinha uma pessoa morta no local, imediatamente ele aqui saiu para dentro do mato. Tinha se escondido. Correu ele. Correu para dentro do mato. Aí, quando a polícia viu chegar, quando soube que tinha mais uma pessoa morta, viu chegar, procurou o padre e disseram que o padre já tinha ido-se embora. Que tinha problema de derrame. E era ruim das listas. Ele disse que tinha atacado. O rapaz falou com mentira. Aí, a polícia aqui, imediatamente, foi acionar o IML. Aí, foi assim que a polícia saiu. Aí, o rapaz do município de Brejo Grande pegou o padre, colocou, tirou de dentro do mato e botou ele dentro do carro. E levou ele para a banda ou da ilha ou para a banda de Pacatuba. Aí, por mais de uma meia hora, ele voltou. O cidadão que levou o padre voltou para o local onde estava o fato. Aí, assim que ele voltou, eu fui. Eu fui, mas meu sogro, perguntar ele, perguntar onde foi que ele botou o padre. Aí, ele só fez dizer, o cidadão de Brejo Grande, vou olhar se ele está dentro do meu carro. Aí, a polícia estava lá, prestes, que no local, e olhou para o cidadão e disse, se você levou o padre, você está ferrado. E daí, a gente pegou, se retirou e ficamos só calados. E ruim foi para ela. Rui foi para ela, que foi morta. E ele está se retentando, se ser inocente, sem ele ser, prestes, em alta velocidade, que ele estava vindo. Exclusividade, você está vendo agora, em primeira mão. Este homem estava no local do acidente. São relatos dele, comandante Unis, de uma pessoa que viveu a situação, que está fazendo contraponto, está concordando com tudo o que nós mostramos na primeira entrevista com a senhora Nislene. Esta senhora de azul aí, foi a que perdeu a sua vida grávida de sete meses. E este rapaz que está com ela, é o que estava pilotando a moto. E ele também vai falar conosco, com exclusividade, já já. As perguntas que eu preciso fazer, gostaria até de fazer o padre, ele volta a repetir, ele tem direito de resposta. Está franqueado o espaço no Tolerância Zero, franqueado o espaço no Departamento de Jornalismo, da TV Atalaia, para que ele possa se defender diante desta nova fala que apresentamos aqui com exclusividade. Agora, cabe às autoridades policiais? Nós queremos saber o inquérito. Nós recebemos informações que o padre se apresentou na polícia três dias depois do ocorrido. São perguntas, jornalista tem que perguntar. Cadê o inquérito policial deste acidente que vitimou uma mulher grávida? Foi feita a perícia técnica no local do acidente? São perguntas que qualquer jornalista deve fazer e eu estou fazendo ao vivo agora. E vamos ouvir o comentário técnico do comandante Iunes. Por favor, comandante. Bom, Cláudio, é ressalvado qualquer outra informação. Se tudo que for dito por essa testemunha ocular for verdade de todos os fatos, o acidente se transforma num fato bastante grave. mais do que nunca se necessita a instauração do inquérito policial, independentemente, lógico, de ter tido uma perda de uma vida humana, mas precisa se esclarecer. E só se esclarece através do inquérito policial, só se esclarece através da perícia a ser realizada. Porém, os fatos narrados por esta testemunha ocular, eles são gravíssimos. víssemos, precisam mais do que nunca ser esclarecidos por todos aqueles que de forma direta ou indireta tomaram conhecimento do suposto acidente. Precisa-se buscar todas as informações necessárias. Na nota pública, que nós lemos ontem aqui, o padre afirma que estava no local pós-acidente. Estava realmente, como nós mostramos aí nas imagens, segundo o relato desta testemunha ocular, que confirma realmente que ele esteve lá por alguns minutos diante das circunstâncias apresentadas por essa testemunha. Coronel, daqui a pouco nós vamos mostrar ainda entrevista exclusiva com a testemunha ocular e agora nós vamos falar, ouvir, melhor dizendo, a vítima que sobreviveu. Ele era esposo da Gabriela, a mulher que estava grávida de sete meses e infelizmente morreu. Coloca na tela. Eu sou o esposo da vítima que morreu e que nesse dia nós vamos passar o dia na casa da tia dela. Vamos passar o dia na casa da tia dela e como foi a base de um ano em cinco e meia, nós estamos para a casa, o brejão, e no caminho nós estamos de conta com um carro que pegou a gente, bateu no fundo da moto e ali a minha esposa não falou nada, não gritou, nem eu. dali eu já não vi mais nada. Dali eu já não vi mais nada, dali eu já quando eu fui dar de conta eu já estava chegando num hospital de Neópolis, já recebendo a notícia que a minha esposa tinha falecido, né, minha esposa tinha falecido ali e foi um desespero para mim, né, porque eu não pude fazer nada e ela estava grávida, estava gestante, né, ali eu fiquei desesperado, fiquei sem saber o que fazer e a moto ela estava regular e ali hoje e hoje eu estou aqui sofrendo muito, não só eu como os filhos, mãe, irmã, tia, a família, né, estamos sofrendo muito por perca dela, eu também, né, por perca da minha esposa e do meu filho, estou precisando de remédios, precisando de ajuda, estou precisando de atendimento e eu não sei o que fazer, vou passar por cirurgia, estou nesse estado aqui, precisando de ajuda, né, não está fácil, não está fácil, está difícil, está difícil, e nós não queremos guerra, nós queremos justiça e paz. estas imagens estarão disponíveis ao delegado, deve estar no caso, o delegado regional, as autoridades policiais, a Secretaria de Segurança Pública, que merece dar uma satisfação à nossa população, a arquidiocese da nossa capital, do estado de Sergipe, também merece dar uma nota e uma satisfação à nossa população, todas essas imagens estarão disponíveis que nós apresentamos agora no Tolerância Zero com exclusividade. Comandante Unis. Cláudio, primeiramente dizer que as pessoas não sabem como se conduzir quando ocorre um acidente, as pessoas precisam compreender que quando a polícia chega no local, se faz necessário acoletar todas as informações, até para que se busque realmente a justiça, tentar esconder o condutor, tentar desfazer o local do acidente, nada disso vai colaborar em nenhum outro acidente. Precisamos ter essa compreensão para que a perícia possa ser feita no local, a coleta de informações possa ser realizada no local e isso em qualquer acidente, não estou falando exclusivamente, Cláudio, neste acidente que aconteceu. Estou dizendo que em todo o acidente as pessoas precisam compreender porque as informações, a coleta de dados, a coleta de informações, as fotografias retiradas no local, a condução das pessoas envolvidas no acidente de trânsito quando ocorrem vítimas, sendo necessário ir para uma delegacia, é importante tudo isso para esclarecer os fatos. Então, isso é muito grave, é uma grande interrogação que se coloca, que precisa ser apurado, neste momento, sem nenhum juízo de valor, mas que precisa ser esclarecido. Nós tivemos a perda de duas vidas, nós não estamos falando de uma vida, nós estamos falando de duas vidas perdidas num acidente e conforme narrado, no impacto a priori, nas costas, no fundo da motocicleta. Então, precisa ser esclarecido, precisa se entender o que realmente ocorreu, não viu, permaneceu na velocidade que estava, tudo isso precisa ser esclarecido e somente através do inquérito policial, somente através da perícia que precisa ser realizada no local para se esclarecer o fato, independentemente de quem esteja envolvido num acidente automobilístico. Acidente, qualquer um pode se envolver. Agora, precisamos compreender que a primeira atitude é a prestação do socorro. Prestar socorro não quer dizer pegar a vítima e colocar dentro do carro, nós não estamos falando disso. Prestar socorro é pegar o telefone, ligar para o SAMU, ligar para a polícia, se identificar. Então, todas essas informações, quando envolvidas num acidente, aquele que foi o autor do acidente, Cláudio, irá estar colaborando, estar fazendo as coisas de forma normais, porque foi um acidente. Então, precisa ligar para as autoridades, quem melhor estiver em condições, precisa ligar para a ambulância para que possa ser dado o socorro devido. Muito bem falado, comandante Yunis. O jornalismo da TV Atalaia é um jornalismo respeitado em todo o Brasil. O jornalismo da TV Record é um jornalismo respeitado em todo o Brasil, porque nós trabalhamos diante dos fatos, diante dos acontecimentos. É assim que se faz jornalismo, mostrando a realidade. E nós preservamos aqui todas as informações, não ocultamos absolutamente nada, não editamos absolutamente nada. eu faço um jornalismo transparente diante dos fatos. Assim é o Tolerância Zero, assim é a minha história com 34 anos de vida profissional, é a história da TV Atalaia e a história da Rede Record no Brasil.